Amados irmãos e irmãs que acompanham as reflexões do grupo de animação bíblica Nossa Senhora Aparecida da Arquidiocese de Cascavel. Após termos celebrado com a igreja a solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo que vem sobre os discípulos e toda a igreja como um novo defensor. Somos chamados a viver o mistério de nossa fé, a Santíssima Trindade. Uma festa autenticamente litúrgica em honra à Santíssima Trindade surgiu no início do século XI em um mosteiro francês, o mosteiro de Creny, por volta do ano 1030. Testemunho de tal festa celebrada no primeiro domingo logo após a solenidade de Pentecostes. Celebramos Deus, nosso Pai, que enviando ao mundo o Seu Filho e o Espírito Santificador nos revelou este mistério inefável. Celebrar o mistério da Santíssima Trindade é abrir as portas do nosso coração e sentir-nos herdeiros dos céus, pois pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E é o mistério trinitário ao qual vivemos a partir do nosso próprio batismo, ao qual somos acolhidos na igreja em nome da Santíssima Trindade. O evangelho ao qual refletimos neste domingo, neste final de semana, celebrando a Santíssima Trindade, contém apenas três versículos. Um evangelho bem breve, porém rico em seu conteúdo em sua reflexão, mas é de uma profundidade que nos permite crescer muito na fé, no amor a Deus e ao próximo. Se refletirmos este evangelho da liturgia da Santíssima Trindade de forma mais aprofundada, veremos que ele nos leva a contemplar o nosso rosto à imagem de Deus. Assim como podemos ver no relato da criação, imagem e semelhança de Deus. Pode-se logo no início do evangelho, do final de semana da Santíssima Trindade, ouvir o evangelista São João dizer, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito, para que não morra tudo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Essas palavras do evangelista nos ajudam a compreender profundamente a verdadeira face de Deus. Deus ama os homens de tal modo a ponto de morrer na cruz por causa da humanidade. Um amor de doação, um amor de entrega e de salvação. O mundo é precioso para Deus e a maneira que Deus tem de expressar o seu amor pelo mundo é amando-o. Com isso, a narrativa do evangelho que quer nos ensinar que Deus não sabe fazer outra coisa, se não amar o mundo e amar muito. Este amor não é um amor passivo, mas é um amor que comunica, que age, é um amor que transforma. Por isso Deus dá o que há de mais precioso, o seu filho único, para garantir o melhor e para que não fiquemos perdidos, solitários, neste caminhar da vida, mas que direcionados por Jesus, filho de Deus, cheguemos ao lugar ao qual ele nos preparou, que é o reino definitivo, a glória eterna. E para que nós não nos percamos no meio do caminho, mas cheguemos ao paraíso preparado para nós, Deus nos coloca uma única condição. É preciso acreditar em seu filho, acreditar no seu amor. O seu filho, Cristo, venho ao mundo, para que o mundo seja salvo por ele. É preciso acreditar nesta verdade, como vimos na liturgia do final de semana. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do filho unigênito. Portanto, a palavra que brota do Santo Evangelho nos ensina a proclamar a festa da Santíssima Trindade, o Deus que nos ama de forma incondicional e envia seu filho para resgatar-nos e nos salvar. Para que possamos merecer isto, nos é colocada apenas esta condição, acreditar em Jesus Cristo. É isso que Deus pede a cada um de nós, que a solenidade da Santíssima Trindade nos leve a compreender o amor de Deus pela humanidade e nos leve também a amá-lo e amar o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma boa celebração dominical.